Perder você Perder você Não ter respostas do meu coração Andar na ruas sem te direção Mentir que posso te esquecer Perder você A mal-lhe-cura Porque não te cura Traça-se a deseja Aves-se a cerveja Noites sem estrelas Temporal de madrugada Perder você Por um momento Já é muito tempo É eternidade Anos de saudade Sem você percordo a minha vida Qual é nada Perder você Perder você É o castigo que eu não quero ter Sofrer de amor há que me merece ser Dorme sozinha como solidão Perder você Não ter respostas do meu coração Andar na ruas sem te direção Mentir que posso te esquecer Perder você Perder você Perder você Perder a mal-lhe-cura Perder a mal-lhe-cura Porque não te cura Traça-se a deseja Aves-se a cerveja Noites sem estrelas Temporal de madrugada Perder você Perder você Perder você Por um momento Já é muito tempo É eternidade Anos de saudade Sem você percordo a minha vida Qual é nada Sem você percordo a minha vida Vale nada Sem você percordo a minha vida Vale nada